A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na CIDADE NO BRASIL Estão pra dias em Brasília Vamos sair Troux-o Presidente 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 Deixa comigo aqui, senhor. Pode deixar comigo, que eu trago o pé. Posso deixar com ele? Deixa com ele. Vou dar uma entrevista. Obrigado. Eu pedi pra vocês prestar atenção. Traga uma foto aqui, presidente. Bem, espera um pouquinho, por favor. Como ninguém publicou nada sobre o Merval Pereira, eu falei que não ia dar entrevista. Eu não vou dar entrevista. Eu vou falar com você. Não sei porquê. Quando é um colega de vocês, não sai nada. Então, olha só. Merval Pereira. Recebeu. Ele falou que foi parte disso. Lembrando aqui no contrato. 375 mil reais pra palestra. 25 mil cada palestra. Além do Merval Pereira, tem Cristiana Lobo. 330 mil. Comentarista da Globo. Samy Danner. Comentarista do programa Contra Corrente da Globo News. Olha só. Presta atenção. Contrapo. Na palestra. Presta atenção. R$ 284 mil. R$ 284 mil. R$ 450,88. Ok? Juliana Morrone. Juliana Morrone. R$ 270 mil. R$ 270 mil. Com apresentadora do Bom Dia Brasil em Brasília. Mais. Pedro de Moraes do Vinho de Ascioli da Costa Dória. R$ 225 mil. Juliana Morrone. Juliana Morrone. R$ 284 mil. R$ 284 mil. R$ 284 mil. Os governos anteriores Ou seja, colunistas importantes Que fazem opinião pública Recebem dinheiro público para Desinformar Olha aqui o Globo Essa é uma bomba pra amanhã Essa é a bomba pra amanhã Renanou os governadores Espero que não percam Que o Brasil vai entender Qual o interesse externo no Brasil Eu não sei como é que a Globo Um jornal aí Tão poderoso Não consegue ter as informações que eu estou tendo sozinho Nem tem usado Sendo de inteligência nossa Macron promete ajuda de países ricos A Amazônia Será que alguém ajuda alguém? Você é uma pessoa pobre Sem retorno O que que está de olho na Amazônia? O que que eles querem lá? Há tanto tempo Deixa eu pensar em 92 1992 O editorial de Negrito O jornal Globo A capa Encheu a minha bola Contra a demarcação da reserva indígena Poucos meses depois O Globo mudou O seu ali editorial E passou a atacar Ferozmente Eu apanho na verdade Desde 1991 É 28 anos que eu apanho Será que eu não tenho nada que presta? Será que o povo apenas viu que eu presto alguma coisa? Essa imprensa brasileira Quanto eu tenho dito pra vocês Que se vocês se unirem pela verdade A gente bota o Brasil lá em cima A gente bota a economia Vai ser uma das 5 economias do mundo Em poucos anos Agora e quando tiver Gente importante da Globo Inclusive as palestras Sem licitação Eu queria que o Merval Pereira Que ontem falou que eu sou um fake news Podia falar o que? Ter que me chamar de mentiroso Fiz igual o Macron Me chamou de mentiroso Agora ele reconhece que recebeu dinheiro Não foi tudo isso Ele disse que não foram 375 mil reais Foi em torno 200 mil reais apenas Pra fazer palestras 25 mil reais pela palestra A mesma palestra Se uma empresa privada Contrata ele pra palestrar Seja lá quanto for Ninguém tem nada a ver com isso Mas o cara vai Merval Pereira vai no poder público E dá uma facada Uma sangria no poder público Com palestras E por coincidência Eu não vou falar aqui Que eu sou presidente da república Tem um ditado que diz Quem alivia a orelha de pato é a lagoa Esse é o ditado Então a orelha do Merval Pereira É refrigerada com essa grana Ele só tem olhos Contra Jair Bolsonaro Não adianta Fazer essa campanha Pesada contra a minha pessoa Contra a minha família Agora conta quem tá do meu lado também Que tá pra explorar um problema aí Problema numa falsa acusação É tão importante que tá do meu lado É o tempo todo assim O tempo todo assim Nós vamos nessa batalha Eu tenho dito Eu prefiro fazer 4 anos de um bom governo Do que 8 de péssimo governo Não tô preocupado com a reeleição O dia que me preocupar com a reeleição Eu me transformo em um cara igual os outros que me antecederam Busco atender a todo mundo Imprensa Globo Não sei se a medida provisória vai avante ou não na Câmara Eu tenho finalização que ela vai cair A grande mídia de papel perdeu 1 bilhão e 200 bilhões comigo Na última MP ou na penúltima Sobre o anúncio de editar de balancetes O jornal de papel O jornal de verificação Vão perder mais de 500 bilhões 200 e tais E o BV também Eu sei que muita gente sabe o que é BV Eu vou explicar aqui que demora muito BV A Globo fatura em torno de 9 bilhões por ano em cima disso Eu não vou tirar de vocês Eu vou distribuir com as demais órgãos e empresas Vou dividir Porque não é justo É levar em conta, né? Uma mentirosa conta Que 70% da audiência é da Globo Não é da Globo Então é de 30% É injusto o que estão fazendo O BV É injusto Então a imprensa Dá para vocês venderem mais Faturar mais Com verdade A grande parte da mídia Que eu saia daqui Para voltar aos anteriores O que interessa é? Se é do PSDB Se é do PT Já compartilha o povo Então vocês continuarem faturando em cima do povo Mentindo Desinformando Vou repetir para vocês aqui Quem não lê jornal não tem informação E quem lê está desinformado Hoje eu não vou responder pergunta Porque eu falei Se eu não publicassem a assinatura sobre o meu aval Pereira Eu não ia falar Então eu não vou Desculpa aqui Não vou responder pergunta a vocês Eu queria muita coisa para falar para vocês Quase toda semana aqui que eu trabalhei 24 horas por dia Nem sobre a dona Olinda que é a minha mãe Eu vou falar aqui 24 horas por dia trabalhei Eu conversei com vários líderes de países Pessoas líderes excepcionais Que querem realmente colaborar com o Brasil Então conversei com aqueles outros Que querem continuar o futebolando Agora seria boa a informação Mas se eu falar aqui Vai estar completamente detopada Amanhã Não só vocês que estão aqui na ponta da linha O editorialista Está dormindo uma hora aberta Tu vai pegar e vai falar Olha aqui Essa palavra aqui Ele falou Ele falou Acender com S e sem S Ele é um ignorante Esse porrada em cima de mim Então não vai ser Não vai ser data fora Então me desculpa vocês aqui Que estão nos ouvindo Estão fazendo uma live aqui Vamos começar a mandar vocês saindo daqui Não nós Estamos no jornal Porque isso daqui É uma aula de jornalismo Que vocês estão vendo Coisa que o Brasil precisa João 8, 32 Vamos Nos apegar à verdade Que o Brasil sai desse corpo Quantas vezes já disse para vocês Olha que Israel não tem Não tem nada lá Tem nada Israel Olha que eles são Olha que nós temos aqui Nós temos tudo no Brasil Olha que nós não somos Onde está o problema É a verdade A consciência no próximo É crer em Deus Que não crer Que não tinha nada contra É isso Que eles faltam no Brasil Gostaria muito De conversar Com vocês Desde que vocês publicassem Será verdade Se eu errar Tancar em cima de mim Sem problema não É isso aí Muito obrigado Valeu